aguentou tortura, tudo que o Brasil ama, mas eu acho que poderia haver uma quebra de parada, na minha opinião, e a minha opinião é só minha opinião, eu não sento o dedo no R7, eu não decido nada, né, e eu acho até que eu sou voto vencido nisso. A gente não puxa mutirão, né Bruno? Não puxa mutirão, até por uma questão ética, né, exatamente. Exatamente, mas eu digo o seguinte, eu gostaria tanto da Marcia Ful ganhando, porque é uma participante icônica, fez um fuzuê danado, é fofoqueira, foi falciane pra caramba no começo do jogo, mas ela é tão engraçada, ela é tão icônica, que eu passo o meu pano pra ela, e eu acho que seria uma quebra de paradigmas, né, porque o Brasil gosta sempre de premiar a vítima, o perseguido, ok, é uma coisa que o brasileiro gosta, tá enraizado no brasileiro, e eu não tô criticando, né, mas eu gosto tanto da Marcia Ful, e eu acho que seria emblemático uma vitória da Mamusca, mas eu acho que não vai não. Colega, 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 coa, 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 coa. Combinado, colega. Combinado, colega. Então, eu, eu, Débora, imagina, eu adoro gente engraçada, eu adoro gente extrovertida, eu adoro quem fala com pavão, então, é complicado. Assim, tem o André, que tem essa história maravilhosa, tem a Jaque, batalhadora pra caramba, mas a Márcia Ful e a Cia, e é fenomenal, eu ia ser de parar o país. E assim, uma atleta olímpica, né, que brigou pra caramba com as cubanas, que na época a gente adorava, porque a gente ama torcer pelo nosso país, né, em esportes, tudo, Brasil e Argentina, você vê como é, Brasil e Cuba na época do vôlei também era fortíssimo. Então, ela é uma atleta, tem 54 anos, tá guerreira lá, segurando, né, no psicológico, e pegam no pé da Márcia pra caramba. E tem uma história de vida linda também. Tem uma história de vida linda. Problema com dependência de drogas na família. Sim, o filhinho, que é a coisa mais linda, o filhinho dela. Então, ela tem, financeiramente, ela precisa muito. Precisa. Isso a gente tem que contar, tá? Aliás, uma vergonha, né, uma atleta olímpica, que representou tão bem o nosso país, ter uma condição financeira tão precária como ela mostra, né, em todas as falas dela. É uma vergonha, né, pra nós brasileiros. Ela não é uma atletinha, ah, jogou vôlei ali. Não, ela é medalhista olímpica. Muito orgulho pro nosso país. Exatamente, né. Isso é uma pena, é lamentável, esse tipo de situação. Mas essa sua final é de milhões também, viu, Bruno? Vou confessar. Ful, André e Jaque. Qualquer um dos três que levar, tá muito, que bom. Mas a Ful seria uma coisa, assim, de milhões. Inesperada de milhões. Seria a minha prioridade. Não vem com tolzão, não, que eu não engulo, não, tá, gente? Rafael Bandeira, de novo, o superchat, pode mandar quantos quiser. Bru, mudando de assunto, pela primeira vez eu vejo a Nádia pessoa perdida em um reality. O que aconteceu com ela? A gente já já vai soltar a treta da Nádia? É aquilo, né? É a mesmice. A Nádia, ela não sai, ela não consegue criar, é muito pobre o repertório dela, né? Então ela não consegue criar um novo enredo, não consegue criar situações. Então é só isso. Você falou que eu sou rosa murcha, você falou que eu sou flor. Nossa, mas essa história da rosa murcha tá tão chata, gente. Batido. Na verdade, ele quis falar que ela era uma rosa, tava explicando uma explicação de dinâmica. E é tão besteira, a rosa murcha, gente. O menino falou numa dinâmica, ela pegou pra ela e não esqueceu. Acho que ela pega o pouco dos ataques que tem, que são muito poucos pra ela, perto dos outros que estão sendo super atacados. Você viu que a Jaque nem responde, assim, a altura. A Jaque fala, já te pedi desculpa. A Jaque tem preguiça. É, já te pedi desculpa. Ela sabe que nesse mato não sai coelho. Gente, tá cheio. Quanto falta? Faltando 100 likes. Ah, eu sabia que a gente ia conseguir. Eita, pior que prendeu. Eu confio em vocês. Vai dar, vai dar bom. Vamos sortear o roupão oficial. Não é réplica, não é parecido, não é do Paraguai. Não, é o roupão oficial que o Henrique usou na Fazenda. Vocês vão recebê-lo na porta da sua casa. Lembrando, você precisa ser inscrito no canal. A gente precisa bater essa meta de mil likes, que tá quase chegando já. E vamos deixar o perfil público, porque senão você vai ser sorteado e não vai ganhar. Porque se não deixar perfil público, e se não... Aí, avestros, pega aqui, ó. E se não for inscrito no canal, aí não vai levar. Falta pouquíssimo, por sinal. Aliás, ô Débora, nesse vídeo que a gente assistiu agora aqui, uma coisa, né? As pessoas precisam ter o discernimento de entender que nem tudo do bonzinho ele tá certo e nem tudo do vilão ele tá errado, né? Nem tudo do vilão ele tá errado. O que eu quero dizer é o seguinte, a Kali tem razão quando ela fala você criticou os crias o jogo inteiro, né? Os crias te atacaram, não só a Jaqueline Lucas, a Raquel Scherazade, o jogo inteiro os crias fizeram um jogo horripilante, agressivo, com palavras homofóbicas, inclusive. Pra cima do Lucas, que a gente lembra que a Galisteu teve até que intervir. O Yuri, o Tonzão pegaram muito pesado. Agora todo mundo é o Frei Damião, a Madre Tereza de Calcutá, tá todo mundo bonzinho. E o pessoal do Pôr do Sol tá catando o pessoal dos crias, tão numa convivência maravilhosa. Convivência maravilhosa. E a Kali jogou isso na cara ontem da Jaqueline e ela tem razão. Não sei se você concorda comigo. Então, Bruno, eu acho que ela tem razão, mas que a postura de algum dos integrantes dos crias tem mudado. Aí eu não sei, vai do ponto de vista da pessoa, se é uma evolução do jogador, se é uma evolução humana, aprender com os erros, ou se é uma jogada de mestre, malandragem, a famosa malandragem. Eu não perdoo muito o que eles fizeram pra Raquel, porque eu gosto muito dela, foi uma pessoa que torci muito por ela. Então, eu concordo, inclusive, a Raquel Shirazade fez um Twitter falando que o Tomzão não engana ela. Então, quando eu observo um tweet desse, ela que viveu com o Tomzão, ela que conhece o Tomzão, aí eu começo a botar o meu pé atrás e falo, opa, tem coisa errada aí. Ele tá sendo uma malandra, aproveitando a oportunidade de sair de um grupo que tava bem cancelado, que eram os crias, e tentando dar um rasante ali, chegando perto dos favoritos. E chutando cachorro morto, que são os paioleiros desse momento. Gente,